Através das articulações do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Pinheiro, Francisco Carlos, foi realizada uma reunião com o prefeito Luciano Genésio e os colaboradores rurais de Pinheiro. A ocasião foi propícia para a busca por apoio e aquisição de um terreno que servirá como sede para as atividades, visando promover o desenvolvimento sustentável e fortalecer o setor agrícola local de Pinheiro. Esse é o começo dessa parceria que nós estamos fazendo agora com a Prefeitura de Pinheiro, através do prefeito Luciano. É uma reivindicação nossa, que nós estamos buscando há muito tempo isso aí, é um local para o sindicato realmente funcionar, passar a atender os seus associados. Através disso aí a gente pode fazer uma construção que possa trazer benefícios para todos os produtores, com custos de capacitação, com custos técnicos. Enfim, é uma oportunidade ímpar que os produtores estão tendo. É o início de uma parceria para que a agricultura em nossa região, em nosso município, ela venha a desenvolver, porque nós estamos realmente precisando que a agricultura comece a caminhar com seus próprios pés. O terreno proposto será utilizado para estabelecer um centro de desenvolvimento agrícola, com curso de formação profissionalizante como zootecnia e fruticultura, onde os produtores locais terão acesso a treinamentos. O terreno fica localizado no bairro Antigo Aeroporto. E o município, mais uma vez sendo parceiro, é exemplo do SENAC e do SEBRAE, que são duas estruturas hoje modernas, bem instaladas, e tudo isso para trazer conhecimento, informação para a nossa gente e o nosso povo. Agora, nesse momento, para especificamente o rural, que é o produtor que produz aquilo que alimenta a cidade. Então, fortalecendo essa cadeia, fortalecendo essas pessoas através do conhecimento, de estrutura, consequentemente, você fortalece toda uma economia. Sustentabilidade ambiental, fortalecimento da comunidade, terão recursos educacionais para aprimorar suas práticas agrícolas, promovendo a inovação, as novas tecnologias e a eficiência no setor. A nossa proposta aqui é que a gente consiga essa área para a construção da sede do sindicato, e para que essa sede, ela acolha os nossos produtores, os produtores que são atendidos hoje pelo sindicato. A gente conseguiu atender, com esse um ano de funcionamento, 250 pessoas. Porque uma coisa é um grande empresário, ele tem toda a facilidade do mundo para conseguir seus insumos, para vender, para escolher a sua produção. Mas o nosso foco é no pequeno produtor. E se a gente conseguir fazer esses incentivos, a gente consegue melhorar a nossa região como um todo. Para o prefeito Luciano, essa é mais uma maneira de incentivar a produção e o acolhimento aos produtores rurais. Investimentos têm que acontecer na nossa cidade, fomentação, por exemplo, também, em parceria com o próprio Banco do Nordeste e outros bancos também privados. Então, é essa cadeia que vai fazer justamente esse crescimento acontecer. Então, esse é o primeiro passo. Eu tenho dito para eles que podem contar com a Prefeitura de Pinheiro, porque deve é. Quem sai ganhando é justamente a população de Pinheiro, porque agora vamos cada vez mais incentivar para chegar lá no homem do campo. Aquele pequeno agricultor despertar também para um dia ser um dos grandes empresários aqui de Pinheiro. O projeto resultará na criação de empregos diretos e indiretos, ressaltou a secretária de governo, doutora Taísa. Quando você fala em agricultura, fala em produção, você fala em geração de empregos, de oportunidades, movimento da economia. Então, como foi citado na reunião, não se trabalha numa cidade do tamanho de Pinheiro ou costume a valorização de empregos só ligado a uma prefeitura, a setor político, porque não temos capacidade para pegar. Hoje, Pinheiro chega a quase 100 mil habitantes. Então, é bom mesmo a gente preparar essa população para que ela possa realmente ter ânimo, ter um conhecimento e ela possa passar a produzir.